Bem, nesse vídeo, vou mostrar como adicionar a TV LG 4K 43UN7300 PSC, como adicioná-la ao controle remoto universal da Broadlink, o RM Mini 3. Bom, você tem que ter o aplicativo baixado no seu smartphone, o Broadlink, está aqui. Vamos abri-lo. Eu já tenho aqui instalado algumas TVs, né, e tenho dois controles Broadlink, né, eu vou colocar primeiro aqui, entrar no quarto, na sala, que é onde vai ficar essa TV, você vai clicar agora aqui em adicionar, no sinal de mais lá em cima, adicionar dispositivo, ele pede para você ativar as localizações, serviço de localização do aparelho, né, vou adicionar, vou, eu vou ativar aqui, né, acesso a localização, depois eu tiro. Vou permitir durante o uso do app que ele localize, né, o local do dispositivo. Então, se eu quero ativar o Bluetooth, vou ativar também, parece que facilita, né, encontrar dispositivos. Eu estou adicionando ele para poder, adicionando a TV aqui no Broadlink, para poder controlar a TV tanto pelo próprio aplicativo, né, o Broadlink, como também pela Alexa, né, e pelo Google Home, né, usando as caixas de som da Alexa e do Google Home. Para controlar o aparelho, né, por comando de voz. E você pode tanto fazer o controle por comando de voz usando as caixas de som da Alexa ou da Google, né, da Amazon, da Google, como também usar o comando de voz pelo próprio aparelho de celular. Você instala o aplicativo app Alexa ou o Google Home, né, no seu computador, no seu smartphone, e pode controlar o comando de voz pelo próprio aparelho de telefone também. Não necessariamente você precisa ter as caixinhas de som inteligente, né. Ele não encontrou aqui, automaticamente eu vou adicionar aqui, ó, Remote Controls. Eu vou colocar, então, dispositivo de R e RF. Está aqui. Vou colocar ele no meu ambiente sala, né, que tem meu controle remoto, um dos controles remotos. Tem dois controles, um fica no quarto e outro fica aí na sala. Vou colocar no da sala. Tem vários dispositivos aqui, eu vou colocar TV. Nessa tela está dizendo o seguinte, que antes de adicionar a TV, você deve se certificar que o roteador, o telefone e o controle universal estão o mais próximo possível um do outro. Você pode ensinar o Broadlink a controlar a sua TV, o seu equipamento, caso ele diga que não encontrou a sua marca. E no 3, diga-se, tenha certeza que sua TV suporta, né, controle remoto infravermelho. Atualmente nós não suportamos, nós não trabalhamos com o controle remoto Bluetooth. Avançar aqui, né, Ad Appliance, seria adicionar dispositivo, né. Agora aqui eu vou fazer uma busca aqui, ó. Vou colocar LG aqui, pra facilitar a busca, né, ficar mais rápido, né. LG. Beleza, LG apareceu aqui. Ele me dá umas opções aqui, né, de controles remotos. Eu vou pegar o mais popular aqui. Vou testar, né, testar a opção 1. E pede pra eu testar alguns botões, pra ver se vai obedecer, né. Eu vou configurar primeiro aqui, depois eu vou ligar, ligar, depois eu vou filmar a TV sendo usada, pra, né, confirmar que se deu certo ou não. Vou tentar, então, aqui, eu vou tentar trocar de canal. Trocou lá. Ok. Eu não vou buscar um controle remoto mais completo, não. Você tem opções, você pode pedir pra aprender a usar o seu controle remoto pra poder acionar as outras funções da TV. Mas eu quero esse controle, eu quero adicionar essa TV, basicamente, pra ligar, desligá-la, e trocar de canal, basicamente. Que é o que eu vou fazer nessa TV, via comando de voz ou pelos aplicativos, né. Vou dizer aqui, it works well, dizer que funciona ok. Beleza. Ok, continue agora. Vou colocar, pra entender onde que está, vou dizer que está na sala. Pede, vai dar um nome ao dispositivo, né. Vou dar um nome aqui, ó. Vou dar um nome LG TV. LG TV. Peço pra gravar. Alexa já adicionou ela lá na Alexa. Porque eu tenho o Broadlink já adicionado lá na Alexa, né. Ou, ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Você tem que estar, o seu smartphone tem que estar na rede 2G. A rede 5G não funciona, né. Esse dispositivo, esse controle remoto universal, não funciona na rede 2,4 GHz. Só na rede, não, aliás, não funciona na rede 5 GHz. Só na rede 2,4 GHz. Ok. Vou dar um, eu sei disso aqui nessa opção. Utilizar o dispositivo agora. Tá dizendo que alguns botões não estão ativos, né. Estão em cinza, então pode ser que não funcione e tudo. Que eu posso, né, posteriormente tentar adicioná-los manualmente, né. Posso fazer o aplicativo, tentar aprender aquela função do controle remoto. Mas eu só preciso de ligar, desligar, trocar de canal e subir e descer volume. É o que me interessa no momento, pelo menos. Então, ok. Vou agora testar na TV. E dando os comandos de voz, tanto na Alexa quanto no Google. Google Home. A Alexa adicionou ela automaticamente. Vamos ver se ela está adicionada aqui no Google Home. Ou teria que fazer isso manualmente, né. Vamos ver aqui. Ela veio aqui, mas não foi para o ambiente sala. Eu vou agora, então, aqui. Clicar aqui em LG TV aqui. E vou adicionar, adicionar um ambiente aqui, ó. Adicionar um ambiente. É casa, né. Eu vou vir próximo aqui. Mover dispositivo. Vai ser para a sala. Dá um próximo aqui agora. Moveu para a sala. Vou fechar aqui. Vou agora estar com o comando de voz para ligar e desligar essa TV. Tanto pela caixinha de som da Google, quanto pela caixinha de som da Amazon, né. Ah, e você, caso você não tenha o Prodlink, né. Adicionado no Google Home ou na Alexa, você tem que adicionar. No Google Home seria por aqui, ó. Vamos buscar o caminho aqui. Seria cá em cima, no sinalzinho de mais, que acho que é configurar dispositivos compatíveis com o Google. E, no caso, quando eu adicionei esse controle remoto universal, o aplicativo dele era o IHC. Vamos buscar aqui IHC, ó. IHC. Bem, e para adicionar o Prodlink no Google Home, agora atualmente é o Prodlink que eu estou usando, não é mais o IHC, você abre o Google Home, você vai vir aqui no sinal de mais aqui em cima, vai procurar configurar dispositivo e compatíveis com o Google. Abriu, depois de aberto aqui, você vai procurar para o Prodlink. Vocês podem ver que o meu já está aqui. Aí é só você vir cá na lupa aqui em cima e digitar o Prodlink, né. Como o meu já está, não vou fazer isso. Mas, aí você teria... Vou abrir o Prodlink aqui, ó. Ele vai me perguntar se eu quero reconectar a conta ou desvincular, porque ele já está vinculado aqui. Então, não precisa fazer esse procedimento. Mas, se você não tivesse com ele vinculado ao Google Home, você clicaria nele e seguiria as instruções. Chegaria num ponto que vai te pedir para você usar o usuário e senha que você usou para se cadastrar na Prodlink. Prodlink, ok? Então, aqui no Google Home é isso. E, para adicionar o Prodlink na Alexa, vamos abrir a Alexa. Uma vez aberta a Alexa, você vai clicar aqui embaixo no sinal de mais aqui, ó. Cá embaixo no menuzinho, na direita, né, mais. Procurar por Skills e Jogos. E, aqui na lupa, você começa a digitar a skill que você quer. No caso, você começa a digitar Broadlink. Broadlink já apareceu aqui, é o primeiro aqui. Já está instalado na minha máquina, então não precisa reinstalar. Mas, vamos abrir aqui para ver o que ele fala. Ele já me dá a opção de configurações ou de desativar a skill, porque eu já tenho lá na Alexa. Então, não precisa fazer nada aqui agora. Caso você não tenha ela instalada na Alexa, você vai ter que seguir as instruções, né, e vai chegar um ponto que você vai ter que entrar com o seu usuário e senha para poder permitir o vínculo, né, permitir vincular com a Alexa. Bom, então, na Alexa é isso. Eu vou mostrar primeiro, funcionando no aplicativo, né, o aplicativo da própria Broadlink, né, está aqui. Eu vou, um pouco do lado, eu vou, por exemplo, trocar de canal aqui. Subir o canal. Beleza? Vou, vou desligar. Vamos tentar pôr um foco aqui. Vou desligar. Vou ligar lá novamente agora. As máscaras ajudam a prevenir a contração. Ok. Bem, vamos fazer o teste, então, com o Google Home, né? Pedir para ligar. Ligar LG TV? Claro. Ligando LG TV. Ok, pedi para trocar de canal. Canal 12 em LG TV? Está trocando lá, ó. Claro. Reproduzindo 12 em LG TV. Ligar LG TV. Canal 9 em LG TV. Tudo bem. Reproduzindo 9 em LG TV. Subir volume em LG TV. Subir volume em LG TV. Subiu lá para 3. Vai de 1 em 1. Ok. Vou pedir para desligar. desligar LG TV. Desligar LG TV. Sem problemas. Desligando LG TV. Ok. No Google, então, é isso. E, como eu disse, você não precisa, obrigatoriamente, ter a caixinha de som para dar comando de voz. Você pode usar os próprios aplicativos da Alexa e o aplicativo da Google Home. Como a caixinha Alexa está lá em cima, eu vou usar aqui embaixo o próprio aplicativo aqui. Vou tentar pôr foco aqui. Vou usar o aplicativo Alexa aqui. Vou clicar aqui em cima. Clicando aqui, eu já posso dar o comando, né? Não foi, não? Deixa eu clicar aqui. Ligar LG TV? Tudo bem. Ligou a TV. Vou pedir para trocar de canal, mas eu já vi que na Alexa, às vezes, não está dando certo trocar de canal. Vamos tentar aqui. Canal 12 em LG TV? A skill vinculada à LG TV não está ativada. Ative a skill para controlar este dispositivo. Está dando esse erro, às vezes, eu não entendi por que ainda. Vou pedir, então, para desligar. desligar LG TV? Tudo bem. E esse erro que deu de não trocar o canal, essa mensagem, dá também se eu fizer pela caixinha. Ainda não descobri qual o problema, vou tentar corrigir, mas a princípio é isso. E você pode usar os aplicativos, tanto o seu aplicativo Alexa quanto o aplicativo Broadlink, tanto a Alexa quanto o Broadlink você pode usar e de qualquer lugar do mundo que você tenha internet. Ir para o canal 7 em LG TV? Tudo bem. Às vezes troca, às vezes não troca. Alexa está dando uns erros, às vezes. Vamos ver se vai subir o volume. Vamos ver se vai trocar de canal aqui de novo. Ir para o canal 4 em LG TV? É. A skill vinculada à LG TV não está ativada. Ative a skill para controlar este dispositivo. É, a Alexa está assim. A hora funciona, a hora não funciona. A troca de canal. Ligar e desligar está funcionando ok. Vou pedir para desligar. Desligar LG TV. Tudo bem. Aí desligou. Bom pessoal, então é isso. Para adicionar no Broadlink a TV para dar comando de voz ou pelos aplicativos. É isso. Então até o próximo. Valeu.